Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso vídeo do passe adiante. Gostaria de agradecer a todos aí que estão acompanhando nossos vídeos. E como minha princesa estava mostrando para vocês, olha que coisa mais linda! Dá até dó de cortar, né? A gente vai fazer hoje o quê? Um caracol de goiabada! Olha que coisa mais linda! Vamos lá saber como que a gente vai fazer essa maravilha! Perfeito! Então vamos na nossa receita do nosso lindo e delicioso caracol de goiabada, né meu amor? A gente vai dar a sugestão da goiabada, mas você pode fazer de creme, enfim, do que vocês quiserem. A gente vai fazer uma receita pequena porque vai ser um pão só. Então a gente vai fazer aqui, olha, vamos colocar 250 gramas de farinha de creme, de preferência sem fermento. Vamos adicionar aqui numa bacia um pouquinho maior, né? Porque a gente vai colocar aqui, junto, 40 gramas de açúcar retirado. Vamos colocar aqui, olha, são 4 gramas de sal. O que é 4 gramas? Duas pitadinhas. Você pega essa pitadinha, uma pitadinha, duas. Duas pitadinhas de sal, que dá 4 gramas. O nosso melhorador de trigo também, aqui eu tenho 5 gramas do melhorador de trigo. Você também pode pegar duas colchinhas de mãozinha. Aqui eu tenho também 5 gramas do nosso fermento seco. Vamos usar o fermento seco, né? Que muitos amigos aí também estão atrapalhando com o fermento seco. Vamos usar aqui 5 gramas do nosso fermento seco. Não é preciso hidratar, a gente pode misturar tudo junto. Vamos aqui, olha, só dar aquela misturadinha aqui, olha. Esse processo aqui pode ser feito direto. Não tem problema, não precisa fazer a esponja porque está um dia muito quente. Hoje está instalando uma mona. Então aqui a gente vai fazer com o fermento direto aqui, olha. Perfeito? Demos uma misturadinha aqui, olha, já é o suficiente. Vamos adicionar aqui na nossa mesa e colocar aqui agora o nosso ingrediente úmido. Que é o que? A gente vai colocar somente uma gema. Opa! E também o nosso ponto com água, tá certo? Não vai margarina, não vai nada. Somente mesmo, só a gema. E o nosso pontinho com água, que a gente vai colocar aqui aos pouquinhos, para não deixar a massa nem muito dura, mas também não é muito mole, tá? Só aos pouquinhos, vamos lá. Aí, ó, prontinho. É um pontinho, gente, olha, super simples de chegar. Olha, a massinha, ela fica assim, ó, ó, pegando mesmo nas nossas mãozinhas. Ó, como ela é pequenininha, é facinho da gente sovar, ó. Só com a palminha das mãos é igual você, ó, lavar a roupa, ó. Você estende, ó, e puxa, ó. Tá vendo? Aí a gente vai rasgando, ó, para que a nossa massa se torne um véu, né? Isso aqui é facinho, gente. É coisinha de 10 minutinhos. A gente já consegue chegar aqui, olha, facinho, só com o peso do corpo. Mas para a gente acelerar o processo, eu vou passá-la no cilindro, vou fazer uma bolinha e vou deixar aqui 10 minutinhos repousando para a gente modelar. Boa ideia. Perfeito, aí, gente. Depois de 10 minutinhos que a nossa massa aqui já está repousando, agora é o momento da gente modelar. Eu falei que ia deixar já a bolinha, mas vou deixar aqui para a gente poder modelar junto. Então aqui é o seguinte, quando a gente vai modelar uma massa, né, que seja uma bolinha, bom, de qualquer forma, deixa eu mostrar primeiro a nossa forma, né, amor? Olha, aqui eu tenho a forma retangular. Ela tem 24 centímetros de diâmetro, né, por 4 horas de altura. Então aqui é o suficiente para a gente colocar a nossa massinha para ela modelar dentro da forma. Mas se você não tiver a forma, pode modelar fora dela também. Então aqui a gente vai fazer o quê? O fundo da nossa massa está aqui, olha. Então a gente joga todinha a nossa massinha aqui, fazendo uma trouxinha, olha. Já desse jeitinho aqui, olha. Já praticamente, olha, já fizemos aqui a nossa bolinha. Bem dizer? Tá bom, né, modelado? Então agora aqui a gente vai modelar dessa forma, olha. Você vai puxando ela aqui, olha, e apertando o centro, olha, para que ela vá se fechando aqui, olha, por baixo, olha, tá vendo? Ela vai fechando. Então aqui a gente dá uma apertada, né, como se a gente fosse modelar uma bola mesmo, só que com a ajuda das duas mãozinhas. Super fácil, simplesinho, olha. Só você ir apertando aqui, olha, nesse fundo aqui para a gente poder, olha, fechar a nossa massa, olha, tá vendo? Já formando o nosso círculo aqui, olha. Perfeito? Então agora aqui a gente vai dar aquela apertadinha. Vou pegar aqui um pouquinho de farinha mesmo aqui, olha. Vamos dar uma apertada. De preferência que ela tenha o mesmo diâmetro, tá vendo? Você pode fazer isso também com rolo. Vou pegar aqui, olha, com o nosso rolo. Vou pegar um pouquinho do trigo aqui, olha. Com o nosso rolo mesmo, olha. Uma leve apertada para lá, uma leve apertada para cá, olha. Somente mesmo para ele, olha, ganhar só um pouquinho mais de volume para espalhar esse círculo, olha. Mas não é necessário que a gente passe o nosso rolo para ele ficar aqui muito, muito fino. Não pode deixar ele muito fino, olha, tá certo? Deixar aqui mais ou menos aí um dedo de espessura, porque ele vai crescer. Então, olha, dessa forma, desse jeitinho, mais ou menos assim. Você pode estar apertando, como eu disse também, olha, mas sempre deixando o mesmo diâmetro. Perfeito? Jóia. A nossa rolo está untada somente com óleo, tá certo? Então a gente vai colocá-la aqui no centro. Vamos espalhar aqui, olha. Uau, a garganta tá ruim. Mas aqui agora, como você vai ver, vocês vão ver, ela tá longe, mas ela vai crescer. Então ela vai ganhar o formato da nossa forma. Agora aqui a gente vai passar a gema. Vamos passar aqui a gema do pão. A gente passou aqui a gema todinha no nosso pão. E agora aqui a gente veio no modelinho bonitinho do nosso pão. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o caracol. Como que seria esse caracol? A gente vai circular aqui o nosso pão num formatinho de caracol. Você pode fazer desse jeito que a gente vai fazer. Você pode pegar essa massa, esticar e rodar também. Porém, do jeito que a gente vai fazer o recheio, é interessante que seja dessa forma. Então aqui a gente vai fazer isso aqui, olha. Você vai colocar o seu estilete, a sua faca, enfim. E aí você vai circular com o seu estilete, dessa forma. E aí você vai fazendo o caracol. É lógico que a gente vai afundar ela com uma certa... Não muito fundo, mas também não deixa ela ser muito raso. Porque senão não vai aparecer o formato depois que ele crescer. Então mais ou menos, olha. Aqui a gente vai dando aquele formatinho, fazendo uma bordinha. Dessa forma. E aqui a gente vai encerrar aqui, olha. Sem passar pra lá, tá certo? Ele vai crescer desta forma aqui, olha. Pra que antes da gente levar ao forno, a gente vai mostrar pra vocês, depois que ele crescer, como que a gente vai colocar o nosso recheio e a cobertura, tá bom? Cuenta aí. Prontinho, gente. Aí a minha princesa é mostrando pra vocês que já está na hora já de nós colocarmos aqui a nossa cobertura deliciosa. Aqui eu tenho a nossa goiabada, que na realidade eu espremi ela no nosso processador. Coloquei um pouquinho de água pra ela ficar bem mais cremosa. Porém, é como a gente falou, você pode fazer com goiabada, pode fazer com doce de leite. Enfim, o que vocês quiserem. O cachorrinho tá até doido já. Aqui agora a gente vai fazer o quê? Vamos pegar aqui a tesoura, né? Eu coloquei ela no saquinho, né? Então a gente vai cortar aqui a pontinha da tesoura, mais ou menos aqui, pra gente poder fazer um biquinho aqui. Aí a gente vai colocar aqui, olha, uma camadinha aqui, olha, generosinha, ó. Bem aonde nós fizemos o nosso corte, ó. Então aqui a gente vai preencher, ó. E já falando também que não é necessário que a gente coloque aqui um quilo de recheio, tá? Você vai colocar aqui o suficiente pra que o seu pão fique delicioso. Então aqui a gente vai colocar... Calma, 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 calma. Essa partezinha aqui, ela com certeza gruda na forma. Mas não tem problema. Então já pra ficar desse jeito. Aí aqui a gente... Acabou? Não. A gente vai pegar aqui um borrifador de água e a gente vai dar aquela borrifadinha aqui, ó. Vamos dar uma umidificada aqui por cima do nosso pão. E aí a gente vem aqui com o nosso açúcar granulado. O nosso açúcar granulado, ele é um pouquinho mais grosso que o nosso açúcar cristal. Pra que a gente possa estar dando um enfeite aqui, ó. Jogando aqui por cima. Pra onde a nossa goiabada não pegou. Ele vai ficar ali, ó. Onde está a nossa... Onde nós passamos aqui a nossa gema. E aí ele vai ficar assim... Minha, 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 certo? Então pra gente dar o enfeite. Mas se você não quiser colocar também, não tem problema. Pode deixar pra você enfeitar no final com açúcar de confeiteiro. Enfim, o que vocês quiserem aí, tá certo? Ó, dessa maneira aqui pra ele ficar mais bonito e mais maravilhoso. E agora a gente vai assar em uma temperatura de 180 graus por aproximadamente 25 a 30 minutos. Mas também, lógico, depende do seu corpo. Então agora eu vou assar e mostro pra vocês o resultado final. Vamos lá. Perfeito, gente. Olha aí a minha lente mostrando pra vocês o resultado final do nosso caracol de goiabada. Que dá até dó de cortar. Vou dizer uma coisa pra vocês. O cheiro, o aroma que esse pão está quando ele assa e agora, depois de assar. Gente, que coisa linda. A não ser, logicamente, você tem a sugestão, lógico, de você estar recheando também com creme de confeiteiro. Queijo também, né? Enfim, o que vocês quiserem. Essa massa é muito gostosa pra você fazer o recheio que você queira. Mas, né, com a goiabada, né, meu amor? Aqui, né, meu anjo? Aqui, ó. Olha só. Ó, que casquinha deliciosa. Olha. Meu Deus, parece pão isso? Nem parece um pão, né? Ai, meu Deus, amor, ó. Só um tequinho, tá? Só uma fitinha. Olha, ó. Olha só. Esse açúcar, ele fica cristalizado em cima. Ai, meu Deus. Vou dizer assim, amor, ó. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Olha só, meu Deus. Ai, que delícia. Meu Deus do céu. Olha só que fofinho. Olha só, amor. Que lindo. Ai, agora vem a parte difícil, né? Ai, meu Deus. Olha, Marlene, que maravilha. Pensa, Deus. Olha. Ai, meu Deus. Vamos lá. Hum. 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 Nossa. Hum. 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 Olha, gente. Eu tô até bem a seguir falando com a Marlene. Meu Deus, que delícia. Ai, meu Deus. Dá pra enchar mais com a goiabada? Gente, pode fazer com a goiabada. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Ai, a gente é praticamente, a gente é suspeito em falar. Mas, olha, pode fazer que é muito, muito, muito bom. Gente, gostaria imensamente de agradecer a todos aí que estão acompanhando nossos vídeos. Você que tá chegando agora, se inscreve aqui no nosso canal. Põe o joinha pra gente também acompanhando as outras receitas. Aciona a campainha pra quando a gente colocar um vídeo novo, vocês estarem recebendo em primeira mão. Toda terça-feira, a partir das oito da noite, a gente tá aqui no nosso canal do YouTube, na live da semana, pra gente poder valer papo, responder as perguntas, a maneira de aparecer e dar risada bastante. A gente passa por o estilo também. Se caso vocês se interessarem, é uma forma de a gente ajudar vocês e se ajudarem a gente. Gente, muito obrigado. Continuem passando adiante. E até a próxima. E até a próxima.